Você quer saber qual é a forma mais rápida de você fazer uma laje? Vem cá que eu vou te mostrar uma solução incrível. Uma solução que inclusive a gente está fazendo aqui no especial da nossa casa rasa no Rio de Janeiro, na cidade de Búzios, em frente a essa praia maravilhosa. Gente, olha que incrível. Eu vim aqui na obra de manhã, estou voltando ao final do dia. Cheguei e tínhamos essa laje toda montada. Vocês estão vendo isso? Essa daqui é uma das soluções que a gente tem para o Steel Frame. É a laje sistema painel que a gente fala. Como vocês estão vendo, a gente tem perfis, eles são na verticais assim, e eles são simplesmente apoiados na nossa parede. Essa é a estrutura que a gente usa para algumas soluções que a gente tem questão de limitação de altura, ou que a gente quer fazer algum desnível na própria laje. Quando a gente fala de Steel Frame, a gente não fica fazendo desnível no contrapiso. Igual na construção tradicional. A gente faz o desnível na nossa estrutura de Steel Frame. Então, o que a gente vai ter aqui? Só para você entender essa solução. A gente tem esse painel deitadão, e depois a gente vai ter uma treliça saindo para cá. Dessa forma, a gente vai ter duas alturas. Então, o que aconteceu? Cara, isso aqui foram, sei lá, dois, três homens que fizeram em um dia. Eles já apoiaram todo o painel de Steel Frame, já parafusaram toda a telha que a gente vai usar para o nosso Steel Deck. Lembrando que Steel Deck de Steel Frame é completamente diferente de Steel Deck de estrutura de aço pesado, aquele que a gente está acostumado a ver. Mas a gente já parafusou a nossa telha. Depois, quando a gente vai concretando, fazendo os detalhes, eu mostro para você como é que é lá em cima, viu? Agora não dá mais para eu subir. O pessoal, o Bob foi embora e está sem escada. Mas então, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai concretar. Ou seja, você vê, se eu quisesse, em dois dias, eu tinha uma laje toda pronta, né? Estruturei tudo hoje. Então, vamos supor que eu fosse concretar amanhã. Amanhã ela já estava concretada. muito rápido, né? E o mais bacana é que esse tipo de laje, a gente está fazendo um Steel Frame, mas você pode fazer, inclusive, em cima de obras de alvenaria. E obras de blocos concretos. Se você tem aquelas paredes, você pode pegar o sistema de painel e apoiar em cima. Deixa eu abrir, não, né? Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês com calma como é que funciona essa estrutura. E até para você conseguir visualizar quando você quiser fechar aquela laje, você poder adotar esse sistema. Olha só. Então, como você pode ver, aqui a nossa estrutura de Steel Frame, né? Ela está apoiada de um lado e ela está engastada do outro. A gente colocou esses perfis daqui só como apoio para a instalação, mas no fundo, a instalação vai funcionar na paráfras abertos dessa pontinha aqui. E nessa guia metálica também, fixada em todos os perfis. Então, dessa forma, a gente está distribuindo toda a carga da laje na estrutura das paredes. Você está vendo? O mesmo acontece desse lado, que é apoiado. A gente vai distribuir todos os esforços em cima dos montantes. Agora, olha que incrível. Gente, essa largura aqui, são 4 metros. Então, a gente vai conseguir vencer 4 metros de vão livre com uma altura da estrutura. Isso aqui é um perfil de 140. 14 centímetros. E a gente botou a telha trapezoidal, como você pode ver, né? Parafusada. E depois a gente vai concretar em cima dela. Essa laje vai ter no total 7 centímetros essa parte de concreto. Mas como a gente tem as ondas, então gasta um pouco menos concreto. Quando a gente fala de carga, é como se eu tivesse uma laje de 5 centímetros. Extremamente rápido, né? Então, essa é uma das soluções que a gente está adotando aqui na laje. E fala para mim, esse tipo de solução dá para você usar sem dificuldade em uma casa de jovenaria, né? É como se essa parede fosse jovenaria, essa também fosse, e eu simplesmente pagasse meus painéis e apoiassem em cima. Prático, né? E é por isso que eu gosto do steel frame. Você pode trabalhar uma obra toda de steel frame ou pode trabalhar ela mista. Steel frame, concreto, steel frame, madeira, sem dificuldade. Aqui no caso, a gente está fazendo um todo de steel frame. Mas o importante é você conseguir entender um pouquinho mais sobre o sistema, a versatilidade dele e como é que ele funciona. Não deixe de dar aquele like, não deixe de dar aquela curtida. Se você está cada gostando do nosso especial Casa Arrasa aqui em Buzos, deixa aquele like, deixa aquele comentário bacana e continua, viu? Bota o sininho, não acompanha nenhum vídeo, não perde nenhum vídeo, não. A gente se vê por aí. E aí a gente se vê por aí. Obrigado.